Reggae Music Reggae Music Reggae Music O melodia que pode descrever Toda magia que eu quero te mostrar Contando estrelas nós dois ao anoitecer E nos seus olhos eu brilho O melodia eu não me canso de dizer O melodia eu só fico a me perguntar Como você conseguiu me esquecer Como você conseguiu deixar de me amar Só não vai desacreditar do que eu te falei Só não vai desacreditar do amor que eu te mostrei Sol de sol Vou embora devagar Livre pra vencer Liberdade pra sonhar longe de você Hoje vou recomeçar longe de você Liberdade pra sonhar e pra vencer Pra vencer O melodia aos cantos me afoguei E nesse rio eu não quero mergulhar Felicidade que um dia eu encontrei Que uma nova ocupe o seu lugar E esse perfume que um dia eu respirei Essa lembrança que o dia vai se apagar Se foi paixão, carinho ou só prazer E não importa o novo amor Eu vou buscar Só não vai desacreditar do que eu te falei Só não vai desacreditar do amor que eu te mostrei Vou embora devagar Livre pra vencer Liberdade pra sonhar longe de você Hoje vou recomeçar longe de você Liberdade pra sonhar e pra vencer Pra vencer Todo arredo de tudo que eu passei De tudo que eu passei Agora vai Melodia te encontrei Me libertei Sempre na paz Pé deixou me firme Agora sei Sigo minha lei Despertei Não desacreditar do que eu te falei Do que eu te falei Agora sei Sigo minha lei Despertei A melodia Esquenta E o sentimento Que te desfria Acordei Vou embora devagar Livre pra vencer Liberdade pra sonhar longe de você Hoje vou recomeçar longe de você Liberdade pra sonhar e pra vencer Pra vencer Provencer Provencer Pensamentos positivos e paz Aê, quem quiser o CD da nossa banda Pode pegar com a rapaziada da produção Aqui vestida, camisa, outro verso É na face o bagulho, tá ligado? É isso mesmo, só chegar e pedir que é nóis Lealdade que é forte, se não grande, sincero Sai de coração aberto, possibilidade zero de queda Na ponte que formou, corro por amor Uma mensagem, a voz é uma agulha A menos do boneco de bulu que alguma cica aplicou Sou mais útil, Brasil, capô, mil graus Original, o maluco, sou um só amor Coração aflita, um abraço amigo Ao campo magnético que eu necessito o escudo Sou nossas almas sempre pronto, bem, fico sem estudo Pensamentos positivos são as almas que eu fiz Pensamentos positivos e paz Pensamentos positivos e paz, amor Paz, amor Salve, salve, Bumbu Crew Liberdade se liga Respeito e humildade, assituto e marinha Mais um dia de sol, mais um dia de sol Salve, salve, família Salve, salve, marinha É isso mesmo, vamos que vamos